E trazendo detalhes sobre um acidente envolvendo um motociclista, mais um, né? Dessa vez foi lá na Tiradentes. O SEAT atendeu por volta das 20 horas deste sábado uma colisão na rotatória da Rua Geraldo Rodrigues, atrás do moinho Dona Benta, entre uma moto Titan Fan 125 e um Corsa Hatch cinza. Segundo informações de testemunhas presentes no local, a moto conduzida por Isaías Vilarino dos Santos, de 41 anos, avançou o sinal vermelho na avenida Tiradentes e se chocou com o Corsa, guiado por Rogério Giorgetto de Lima, na entrada da rotatória. Socorristas do SEAT também notaram sinais de embriaguez no condutor da moto, que sofreu apenas ferimentos leves. Entrou pra gente que era uma vítima inconsciente. Nesses casos a viatura desloca até um pouquinho mais rápido, pra chegar e fazer uma abordagem mais rápida e ver a necessidade de médico ou não. Então, chegando no local, nós podemos ver que a vítima não estava inconsciente, e sim sobre o efeito de bebida alcoólica. Segundo informação do condutor do automóvel, ele disse que o motociclista furou o semáforo vermelho ali, encostou no carro dele, não foi nem uma pancada forte e caiu. O problema é que quando a pessoa está visivelmente alcoolizada, fica complicado pra gente atender e descobrir realmente se ele tem lesões. Colocamos dentro da viatura, fizemos toda a avaliação secundária, que é o protocolo pré-hospitalar, verificamos que ele não tinha nenhuma lesão e somente o feito uso de bebida alcoólica. Estava tranquila a vítima, né?